Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Vocês devem estar já imaginando aí pelo título, pela Thumb, um vídeo muito especial É, a gente não postou vídeo no Natal nem no Réveillon porque a gente queria ficar mais com os amigos Dar uma descansada também, final de ano E aí a gente liberou o nosso canal antigo, pra quem não sabe, que tem mais de 80 vídeos lá de construção e de algumas viagens E também agora a gente vai postar o vídeo do nosso casamento aqui pra vocês Tem muita gente que quer conhecer a gente melhor e nada melhor que o nosso próprio casamento pra mostrar pra vocês quem somos nós Um pouquinho da nossa história, como a gente se conheceu A gente quer que vocês façam parte dessa história com a gente também Vai ser o último vídeo do ano, mas ano que vem, semana que vem já vai ter muita coisa por aí Mas mais uma forma também da gente agradecer a todos vocês que chegaram até aqui com a gente Que estão nos acompanhando há bastante tempo Continue que tem muita aventura e fique agora com a nossa melhor aventura que é a construção do nosso amor Para, como eles costumam decidir as coisas entre eles Para decidir quem vai fazer os votos primeiro Eles vão jogar Jockey Paul Gui, lindo, baby, amore, meu menino, meu doido, doido, doido Talvez começar dizendo que não sei muito bem explicar a conexão que existe aqui entre nós dois É um misto de respeito, gratidão, liberdade e muito, muito amor Passei uns dias em Goiânia agora e lembrei da menina que morava ali Fiquei revivendo todas as reflexões e sonhos que a Gabi menina tinha ao dormir naquele meu antigo quarto Ah, se eu pudesse falar pra aquela menina que um dia ela iria encontrar alguém do jeitinho dela Ou melhor, num jeito que complementasse com esse seu jeito Acho que ela não acreditaria, viu? Ou se acreditasse, iria pedir pra alguém lá em cima adiantar esse encontro Mas a verdade é que esse encontro aconteceu Quando os dois menos esperavam Minhas amigas das antigas que estão aqui de prova Ela achava que seguiria se aventurando nesse mundo sozinha Com amigos e família, mas sem ninguém pra compartilhar de forma intensa os seus dias Achava que não conseguiria encontrar alguém que conseguisse dividir Tantos momentos juntos Mas gente, como não vou enjoar dessa pessoa? Ou como essa pessoa vai aguentar minhas maluquices o tempo todo? Mas é que de fato, até então eu não tinha conhecido uma pessoa tão única e fantástica Que pudesse complementar tão perfeitamente a boa vida que eu já levava Mas mal sabia aquela Gabriela do que estava por vir E cá estou eu, com um homem que não sabia que poderia existir Após dividir uma pandemia e um apartamento juntos por meses E agora vivendo 24 horas juntos em menos de 8 metros quadrados Parece piada, mas não É a maior verdade A mais pura e verdadeira história que morro de orgulho E que seguiremos contando para os nossos filhos e nós Meu primeiro namorado Meu primeiro grande amor Aprendi Mas eu aprendi e sigo aprendendo mesmo é com você Aprendi que não existe uma fórmula Que o nosso jeito de amar é único Que não existe um certo ou errado Existe algo que mesmo quando discordamos um do outro Discutimos ao falar de algo que nos incomoda O respeito ele prevalece A escuta, a empatia e respeito sempre estiveram fortes entre a gente E sei que vamos lutar todos os dias para isso se manter enquanto estivermos aqui juntos Nessa vida Passamos por provas de fogo Ciúmes de início de relacionamento Estresse no trabalho Relacionamento à distância Crise de ansiedade Mas a sua presença ou voz do outro lado do telefone sempre me confortou O meu melhor remédio E você permitia que a minha te confortasse também Sempre tínhamos um ao outro Mas também passamos por grandes provas suficientes para mostrarem que valeria a pena passar por todos esses desafios juntos E valem até hoje Jantares deliciosos feitos pelo melhor chefe que já conheci Você Shows particulares que só você sabe dar Com a voz de toque no violão que tanto admira Conversas profundas sobre a vida, nosso futuro e agora Vivendo momentos tão únicos e surreais E não só por amigos, pelos amigos e lindas paisagens que tornam tudo isso especial Mas sim ao poder compartilhar tudo isso com você Todos os dias Obrigada Céline e Roberto Por dar vida e educar esse homem tão lindo E com corações gigantes que está aqui na minha frente Ele sabe e faz acontecer coisas lindas e incríveis Ele faz parte das melhores aventuras já vividas Somos tão parceiros de aventuras que juntos Embarcamos na ideia maluca de construir um motorhome E sair viajando por todas as Américas Somos os dois Mas somos os dois legais E há como eu amo ser doidinha ao seu lado Quem diria Obrigada por ter me dado a sua mão como amiga e parceiro Desde o primeiro dia que te conheci Obrigada por ter mexido de perguntas no nosso primeiro encontro Obrigada por ter feito a melhor guacamole já visto Obrigada por ter deixado entrar na sua vida Eu te amo, Guilherme Durso Do jeitinho que você é Com as suas perfeições e imperfeições Sem tirar nada Inclusive sem tirar esse cabelo que eu já amo tanto Esse cabelo Te amar não é ser sua Amor não é posse Te amar é poder ser com você E eu prometo estar e ser ao seu lado todos os dias No motorhome Na barraca Na cabana No meio do mato Aqui na praia Na cidade Onde quer que a gente escolha estar Eu quero e prometo te dar todos os dias nosso amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar nosso caminho Eu estou doida para construir juntos Muitos mais capítulos da nossa história A gente tem muito para trilhar E muitas histórias para contar para os nossos filhos Então meu amor Eu tenho um pedido Você me dá sua mão E vamos dar a volta ao mundo Pode viajar ainda não né So So you think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green feel From a gold steel rail A smile from a bell A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antes de começar aqui, eu queria agradecer meu pai, minha mãe e minha irmã, que são a base de tudo na minha vida. Então, eu não estaria aqui sem vocês. Então, muito obrigado, meu sogro e minha sogra também, por terem criado o amor da minha vida, minhas cunhadas também. Muito obrigado, viu? Ela sempre me falou que tinha vontade de morar em São Paulo, era um sonho da Gabi, e de trabalhar com uma área social. E, de fato, isso aconteceu. Eu me lembro bem que no dia que ela recebeu essa notícia, a minha felicidade foi tão grande em ver que você estava realizando um sonho, que eu nem realizei que eu ia ficar longe de você, que a gente ia morar a cerca de 800 quilômetros de distância. Não foi fácil, mas ficamos assim por cerca de um ano e meio, se vendo uma vez por mês, sempre a gente dava um jeito de se ver. Até que eu também consegui trabalhar uma empresa em São Paulo. Pessoal do Nave à Vela, amo vocês. Obrigado, Lê. O Leandro, que era o nosso amigo em comum, conseguiu esse emprego para mim e por lá pude encontrar meu amor. Foi aí que, depois de uns seis meses, perguntei se ela queria morar junto comigo. E eu vi, você vai ter que falar com o meu pai. Eu acho que eu fiquei mais nervoso do que eu estou agora escrevendo esses votos. Agora eu estou mais tranquilo, tá, Maurício? Mas tomei coragem, liguei para o Maurício. Como sempre, muito sereno, lembro dele me dizer que era tudo bem, mas que ele queria que a gente se casasse. Mas eu logo disse, ela é a mulher da minha vida. É só questão de tempo. E cá estamos. E ela sempre disse que queria tirar um ano sabático. Inclusive, ela falou isso comigo algumas vezes nas viagens que a gente tinha feito. E eu nunca dei muita atenção, né? Mas a pandemia me forçou a ter essa atenção. E não sei se porque esse algoritmo do YouTube, ele entende como que funcionam as coisas, ele me mostrou um vídeo sobre motorhomes. E depois daí, a única coisa que eu conseguia fazer era conversar com a Gabriela e falar de motorhome. E o mais legal do nosso relacionamento é isso. E aí, vamos? Vamos. Acho que foram mais de 300 horas de vídeo, conversas, construções assistidas, planilhas, noites de conversas, noites sem dormir, eu acordando você no meio da noite falando que eu tinha uma ideia diferente. Até que um dia eu achei uma van e, para melhorar, eu estava em BH. Pedi para o meu pai verificar se o carro estava ok. Estava ok, eu peguei o carro de madrugada e no outro dia a gente já estava com a van na mão. Pronto. Não tinha mais volta. No centro de São Paulo, com dois cavaletes, uma furadeira e uma tico-tico. Obrigado, pai. Era trabalho nas empresas de dia de semana e trabalho na van final de semana, por um ano. Isso prova o tanto que a gente era parceiro, cúmplice, amigo, porque a gente não teve nenhum tipo de empecilho durante todo esse tempo. E não é que fizemos mesmo uma casa, do nosso jeito, com sete metros quadrados, sobre rotas, sobre rotas, amém? Eu deixei para escrever esses votos hoje. Eu sempre deixo tudo para a última hora, mas não foi o caso, porque hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje foi o dia que eu disse sim para o amor da minha vida, para a minha melhor amiga, para a pessoa que me transformou por completo. Lembra quando minha irmã e minha mãe ficam brincando que eu não se chamo mais Guilherme, que eu se chamo William? Então, isso é por sua causa. Você, meu amor, é uma mulher iluminada, que brilha onde passa. Você brilha mais que o sol. Sorte de mim poder pegar um bronze nesse sol. Eu amo seu jeito simples, leve de viver a vida, a constante preocupação que você tem com todos ao seu redor, até quem você não conhece, com a sua latente vontade de mudar o mundo. E eu prometo estar do seu lado sempre, compartilhando não só os momentos felizes, mas também os tristes que fazem parte. Eu te amo com todo o meu coração. Casar na areia é complicado. Eu te amo com todo o meu coração. Eu te amo quando� os pontos. What builds up throughout the day It gets into your body And it flows right through your blood We can tell each other secrets And remember how to love Quantas pessoas sonham em ter um estilo de vida diferente Em se aventurar por aí Mas não criam coragem o suficiente para fazer isso E vocês fizeram Vocês conseguiram e conquistaram também esse sonho Vocês dois juntos São capazes de fazer coisas incríveis Quando estão juntos Esse foi só o começo Guilherme Durso Viana É de livre e espontânea vontade Que você aceita Gabriela Queiroz Isaac Orbilon Como sua legítima esposa? Sim Gabriela Queiroz Isaac Orbilon É de sua livre e espontânea vontade Que você aceita Guilherme Durso Viana Como seu legítimo esposo? Sim Gabi Gabi Guilherme Receba essa aliança Como símbolo do meu amor Eu te prometo ser fiel Te amar e te respeitar Por todos os dias da minha vida E vocês estão, portanto, definitivamente casados Obrigado por assistir 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto